O que é isso? Parece que vai fazer um xixi, passa um pouquinho, daqui a pouco ela atia fogo. É isso mesmo. Ele simplesmente coloca fogo ali naquele espaço, naquela vegetação seca. A região de Porecatu é muito quente, você conhece bem ali, devido à represa da Capivara. Então você imagina, a quentura daquele mormaço da represa ali com a fumaça atrapalhou todo mundo. Muita gente passou mal, diga-se passagem, devido a esse incendiário aí. A polícia ambiental, as informações foram passadas para a polícia militar, para a polícia ambiental e também para a polícia civil. Para lá foram alguns socorristas, o pessoal trabalhou no que se refere a tentar evitar a proliferação, mas o estrago foi grande, provocado por esse cidadão aí. Agora a polícia está atrás dele, está tentando encontrá-lo. Já em Aricanduva, Aricanduva, para quem não sabe, fica entre Arapongas e Apucarana, ali pela 369. Existe um distrito chamado Aricanduva. E ali o cidadão também foi flagrado, botando fogo em um terreno baldio. Ele chega, para, dá uma olhada e ali começa a botar fogo. Vizinhos, pessoas que vivem ali próximos, sabem quem é ele. Por isso, se identificaram e já encaminharam ele para a delegacia, porque a polícia baixou na sua casa e ele acabou sendo preso. Aí vai responder pelo crime, né? Ele, inclusive, dependendo da situação, crime ambiental, atirar fogo, né? Da forma que a gente tem visto, pode dar crime e pode dar multa, além de prisão. A multa pode variar de 5 a 50 milhões de reais. É isso mesmo. De 5 a 50 milhões de reais, dependendo do estrago provocado. Botou um fogo ali na beira de uma mata, na beira da rodovia, pegou na mata, estragou toda uma região, quilômetros e quilômetros de mato incendiado, de mata incendiado. Isso pode dar aí uma multa de até 50 milhões, além da prisão. No caso específico, esse cidadão, então, vai responder pelo crime ambiental. Foi liberado, porém, a situação dele está complicada, porque ele foi flagrado atiando fogo em Aricanduva. Primeiro de Porecatu e o segundo é o de Aricanduva, foi preso. Agora a polícia quer descobrir. Se você conhece esse de Porecatu, ligue através do 190-181 e faça a denúncia que a polícia está na cola dele, porque ele atiou fogo, provocando um estrago danado, além do transtorno aos moradores daquela cidade. Cid.